O Milagre Eucarístico de Girona Bem-vindo a esta série de vídeos sobre os milagres eucarísticos. Nos ajude a divulgá-los. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador! Um milagre aconteceu na igreja do antigo Mosteiro dos Beneditinos de São Daniel, onde, até ao fim do século passado, estava guardado um precioso relicário contendo um pano manchado de sangue, que o povo chamava de Santo Dúbio. Em 1297, enquanto assistiam à missa na sua capela, os monges notaram que no momento de mostrar a hóstia consagrada, o celebrante estava parado manifestando perplexidade. Uma religiosa que seguia o ritual, do coro perto do altar, viu o sacerdote tirar qualquer coisa da boca e, depois de a ter envolvido no corporal, colocá-la num canto do altar. Terminada a missa, a monja dirigiu-se logo ao altar para verificar o que o sacerdote tinha escondido no pano branco, e com um grande espanto, descobriu que esse continha um pedaço de carne escorrendo sangue. O sacerdote, então, confessou ter duvidado da presença real de Jesus na Eucaristia. Ao colocar a hóstia na boca, esta tinha aumentado de volume e de consistência, de tal modo que não podia mais ser engolida. Por isso, ele a envolveu num dos corporais e deixou sobre o altar. A partícula convertida em carne foi depois colocada num relicário. Infelizmente, muitos dos documentos relativos ao milagre perderam-se. O relicário que continha a hóstia encarnada e o corporal impregnado de sangue foram destruídos durante a Guerra Civil de 1936. Este vídeo foi baseado na Exposição Internacional sobre os Milagres Eucarísticos no Mundo, projetada e criada por Carlo Acutis, que em breve será santo da Igreja Católica. Nos ajude a divulgar sua obra. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador e fique com Deus.